Ora, boa noite, estamos aqui em Belém, no Planetário da Marinha, para a estreia da nova série da Disney Plus, a série do Star Wars Obi-Wan Kenobi. Ora, então, boa noite, estamos aqui com o Zorlach. Zorlach, tenho uma pergunta para ti. És fã de Star Wars? Completamente. Pá, completamente. É uma daquelas coisas que vem desde puto. Pá, eu tenho 39 anos, portanto, a primeira vez que vi foi, tipo, foi explosivo, foi uma experiência única e ainda hoje é daquelas coisas que tremo quando começa a música e os créditos na diagonal é a fugir para dentro do espaço e, é pá, agradeço que ninguém me chateia durante um tempinho, mesmo nas coisas más de Star Wars. Exato. Qual é o teu filme favorito? O quinto, é. O quinto. Boa escolha, boa escolha. Minha última pergunta para ti, não te quero que há mais tempo. O que é que esperas para hoje? Para estes dois primeiros episódios e para a série inteira do Kenobi? Pá, não tenho muitas expectativas já, sabes? É uma coisa que já não, olho, pá, com a idade, percebes? É, não estou à espera de uma coisa que me faça pensar muito, não estou à espera de uma coisa que me faça sair da casca. Não é para isso que eu mantenho a ligação ao Star Wars. Quero, por isso, simplesmente, ir um bocadinho à minha infância, à minha adolescência, puxar aquela coisa light e, sinceramente, por isso é que mesmo as coisas menos boas que o Star Wars vai fazendo acabam sempre por me entreter no fim, acabo sempre por querer falar delas com alguns amigos que também gostam e discutir algumas coisas. Portanto, não estou com grandes expectativas porque não vejo o Star Wars nesse sentido. Agora, acho, claramente, que não me vai defraudar naquilo que é aquela expectativa mínima de ser interessante para mim e é sempre uma aventura à primeira vez que vejo. Primeiros dois episódios, primeiras opiniões? Pá, slow burner, não é? Gostou, o primeiro episódio é assim, compridão, e aquilo não arrancava, mas, pá, estou curioso. Tenho que seguir, é óbvio, este fim do segundo episódio, eu não sei, posso dar spoilers? É melhor não. É melhor não, eu acho que o fim do segundo episódio deixou, pronto, alguma surpresa. Pronto, não foi uma surpresa, mas foi aquela vontade de ver claramente o terceiro e no segundo episódio também se revelou ali um twist, um plot, assim, um bocadinho surpreendente, que eu até achei que caiu bem porque estava a torcer mais por um mal do que por outro, digamos assim, mas pronto, pareceu-me muito fixe, foi uma boa produção, atores são interessantes, está dentro do nível que estava à espera, foi fixe. Acho que disseste tudo, mas estavas à espera, se calhar, também mais de lutas? Houve alguma coisa que falhou ou que tu gostavas de ter visto nestes primeiros episódios? Não, eu acho que é giro porque ele, pronto, para quem percebe, eles sentem-se uns aos outros, então ele tem que se desligar da força para não ser perseguido com facilidade e agora é um turn-on, portanto isto vai ser, é aquela coisa do slow burner que eu estava a dizer, mas eu acho que vai para o caminho certo, eu acho que vai para o caminho certo, eu acho que vai haver piruetas e há... Vamos esperar pelaquela luta épica que não vamos revelar, mas provavelmente vem aí, não é? Eu espero bem que sim. Ok, obrigado, Zorleg.